Olha, se tem uma coisa que a gente não pode abrir mão, é de fazer sempre uma boa limpeza de pele, de cuidar do corpo. Aqui na Estética Onodeira, eles fazem uma limpeza de pele assim campeã. Primeiro que eles usam os produtos matiz, que são franceses, quer dizer, são produtos importados. Depois, eles ficam uma hora e meia trabalhando a sua pele, passando creme, passando inclusive aquelas gotinhas, né Silvana? De colágeno, de pastina, vitamina E. Olha, você sai daqui com a pele assim deliciosa e eles estão cobrando pra você fazer uma limpeza de pele R$35,00. Gente, é um preço campeão pra você fazer uma limpeza de pele aqui, que dura assim uma hora e meia, você fica relaxando, fica numa ótima. Tem também um aparelho que eu acho muito interessante, que é o Dibitron. Esse aqui você tem que fazer no mínimo umas 10 sessões pra sentir o efeito, porque ela vai trabalhando os músculos da face. É muito gostoso, eu já fiz isso aqui, você fica bem relaxado também, eles fazem uma massagem deliciosa e vale a pena. Eles têm bronzeamento, pra você que procura, bronzeamento R$6,90 a sessão. No mínimo, 10 sessões, pronto, você já pode fazer o bronzeamento pra ficar com a pele bem moreninha, sem ter que ficar sofrendo naquele sol. Agora, essas imagens aí que você está vendo na sua telinha, você vai poder conferir a massagem manual que eles fazem. Também é campeoníssima, gostosa. Ele é tanto relaxante, como também pra trabalhar a gordurinha localizada, pra fazer drenagem de linfática. Quer dizer, é uma massagem muito gostosa. Olha o preço que eles estão fazendo pra você na massagem. R$15,00 cada massagem, no mínimo 10 sessões. Quer dizer, é um preço campeão também, né? Tem essa máscara que coloca no corpo pra deixar tudo lisinho à base de ervas. Tem o banho de espuma à base de sais. Quer dizer, vale a pena você dar um pulinho aqui na Estética Onodeira. São duas esperando por você, pra que a gente realmente fique bonita, né? A gente satar sempre com o corpo, o rosto, tudo em ordem, tudo em cima. Eles estão com essa promoção no Shop Tour até sexta-feira, de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 9 e meia, no sábado, das 8 até as 12 e meia da tarde. Dois endereços. Tem na rua Cotovia 350 em Moema, tem o estacionamento com manobrista, você não precisa se preocupar. E tem também na rua Moniz de Souza 1264, que fica na aclimação. Dois telefones, 542-5988 e 279-0311. Vamos ficar com a pele bonita e o corpo também? Então tem que vir pra cá. Estética Onodeira.